O que que tu acha de botar esses caras pra dançar pra gente? A história que eu dançando muito, imagina eles no clipe, cara! Abre espaço pros cara do momento, que mete e joga dentro e faz você se apaixonar Tem a Bercombe, de Cristão Edirad, de Melba, Ela Postale, os caras vão pirar babar quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora, ai de vagabundo roubiçar Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Tá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Herrera Tem o bonde de Tommy, Lacoste e Diocle, tem a Lamborghini e a Land Rover Vê quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica! E uma firma pobre, passa uma firma rica As mulheres que eu pego, são mulher do meu bolso Faz amor comigo, pede pra tirar foto com o ouro Abre espaço pros cara do momento, que mete e joga dentro E faz você se apaixonar E a Bercombe, de Cristão Edirad, de Melba, Ela Postale, os caras vão pirar babar quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora, ai de vagabundo roubiçar Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Dá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Herrera De Abercombe, de Cristão Edirad, de Melba, Ela Postale, os caras vão pirar babar quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora, ai de vagabundo roubiçar Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Dá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Herrera Abre espaço pros cara do momento Do momento Do momento Do momento Do momento Do momento Oi Neon, vambora Neon Vambora cara que está trabalhando ai Bora, 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 bora Tchau 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 T Tchau, tchau.